E aí meu povo, tamo de volta pra mais um vídeo do nosso projeto Vampiros E hoje a gente vai conversar sobre o conto Por que o sangue é a vida Do Francis Marion Crawford Tirado desse livro aqui, contos clássicos de vampiros 14 clássicos escolhidos Então vem comigo logo depois da abertura Então meu povo, hoje a gente vai conversar sobre esse conto bem legal aqui Que se chama Por que o sangue é a vida Escrito pelo autor Francis Marion Crawford Ele era americano pessoal, ele nasceu na Itália Mas ele foi morar nos Estados Unidos bem jovem Então ele é americano né gente Ele foi criado nos Estados Unidos Não teve contato nenhum com a cultura italiana e tudo mais E ele teve seu período de atividade Ele nasceu em 1854 e morreu em 1909 Então ele viveu toda a sua vida praticamente no século XIX E grande parte da sua produção de contos, literatura e tudo mais Tá no século XIX Ele publicou muita coisa dos mais variados gêneros Mas o que mais é lembrado dele hoje em dia É o conto que a gente vai falar aqui hoje Que é o Por que o sangue é a vida Que é retirado de um único livro de terror que ele fez na vida Que é um livro com vários contos de terror E esse é um dos pouquíssimos dele que é traduzido aqui pro Brasil E esse conto aqui é seminal na literatura de vampirismo pessoal É um conto assim que pra quem gosta do vampiro raiz Do vampiro assim classicão mesmo E do vampiro com aquelas características Antes do vampiro de Drácula Vai adorar esse conto aqui Porque ele vai ter então Uma forma vampírica muito interessante Uma forma que eu gosto demais Que é a vampira sedutora E... É etérea É muito legal, gente A história começa... Ah, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Vem o conto assim Aí vem aqui uma pequena biografia do autor E aqui começa a história Foi tirado desse livro aqui, ó Contos de vampiros 14 clássicos escolhidos Pelo Flávio Moreira da Costa Edição muito boa E é pocket, gente Então tá facinho de achar, baratinho Então O conto começa nesse estilo Você vai ter aqui Dois amigos E eles estão lá conversando No castelo desse amigo Que é o anfitrião Eles estão conversando Estão lá no alto de uma torre Conversando Tomando chá Trocando histórias e tudo mais Até que um deles vê Lá na frente assim No jardim desse castelo Uma espécie de túmulo Só que o mais esquisito desse túmulo É que ele consegue ver a forma do corpo Que tá enterrado nesse túmulo Pra fora da terra É como se o corpo tivesse se elevado E ficado do lado de fora da terra É muito esquisito Muito sinistro O visitante vê isso Aí o anfitrião fala É, eu tô vendo isso aí mesmo Já faz muito tempo que eu vejo Desde que eu me mudei pra esse castelo Eu vejo essa forma estranha Depende do modo como a lua bate nesse túmulo Essa forma aparece lá Aí o visitante Uai, mas você nunca foi averiguar isso? E o anfitrião fala Fui, fui averiguar sim E não é nada não Aí eles vão lá Descem lá e vão lá fora Vão lá no jardim E começam a verificar E não tem nada Quando eles chegam no jardim assim É terreno plano Normal Só o túmulo num terreno plano E o visitante tá lá averiguando Enquanto o anfitrião tá lá no alto da torre Vendo o visitante averiguar as coisas E é muito sinistro Porque o visitante tá lá averiguando Olhando, olhando, olhando E o anfitrião tá lá vendo E parece que a forma do corpo Muda de posição E se agarra No pé, na perna do visitante Olha pra vocês verem que sinistro aquilo Mas o visitante não tá vendo nada Mas o anfitrião lá da torre do castelo Tá vendo isso Ele chama o visitante Vem cá, vem cá, vem cá O visitante sai Correndo Sobe lá na torre E fica lá junto com o seu anfitrião E o anfitrião resolve contar a história Do que que é aquele túmulo O que que tá acontecendo naquele lugar Da onde vem essa forma esquisita Que tá naquele túmulo E ele vai contar então Que há muito tempo naquele castelo Morava a Criadá Morava um senhor de terras e tudo mais E a Criadagem, né Eles moravam lá naquele castelo Moravam na vilazinha ali próxima e tudo mais, né Acontece que o senhor mais velho Ficou muito doente E o filho dele Veio com Eu lembro, tem alguma coisa Com um dinheiro muito poderoso Muito dinheiro, assim Muita fortuna Guardado num baú E esse filho desse senhor Pega esse baú E guarda debaixo da cama do senhor Do velho E o velho muito doente Acaba falecendo E acontece que o filho Tava pra se casar com uma moça E essa moça Era uma moça Não era rica Nem nada, sabe Ela era uma moça da cidadezinha Lá da aldeiazinha e tudo mais Diziam até que ela era meio cigana E eles falam pra ela Moça, vai lá Pra poder chamar um médico Que não sei o que Não sei o que Pra poder Dar a extrema unção Aqui no meu pai Porque ele tá morrendo E ela vai correndo Pra poder chamar esse médico Na cidade vizinha, né Enquanto isso o velho morre E o rapaz fica desesperado Porque o velho morreu Que não sei o que Não sei o que E ele sai Pra poder procurar O... Como é que chama? O homem que cuida dos enterros lá Pra poder enterrar o pai dele E enquanto isso A criadagem Do castelo Resolve roubar o tesouro Que tá debaixo da cama Eles catam Dois homens Vai lá Cata o tesouro E rouba esse tesouro E começa a andar Começa a andar Com esse tesouro por aí Pra poder Ficar rico E eles tão andando Com esse tesouro Acontece então Que eles resolvem Enterrar o tesouro Porque tá muito pesado Aquela caixa Tá muito Tem muito ouro ali E tá muito pesado Eles resolvem enterrar então Pra poder Poupar tempo E voltar num outro dia Pra poder pegar esse tesouro Só que quem que acaba vendo Eles fazendo isso A moça A cigana A tal prometida Ao filho do nobre Ela vê eles fazendo isso E eles ficam desesperados Eles catam a pá E metem na cabeça dela E começa a bater Pá na cabeça dela Até ela morrer Estassalhada E eles enterram ela Junto com o tesouro Enterra tudo lá E sai Acontece que Depois o rapaz volta Vê que o dinheiro Foi roubado Vê que ele tá Sem posse nenhuma E o castelo Fica abandonado então Porque ele não tem dinheiro Pra poder pagar Os impostos do castelo Olha pra você ver Até naquela época Eu tinha imposto E ele não pode mais morar Naquele castelo Então o castelo Fica abandonado O pai dele é enterrado E tudo mais E ele fica na rua Da amargura Ele fica triste Porque a prometida dele Que é a tal cigana Não voltou mais Da busca Pelo médico Ele não tem dinheiro Pra poder fazer mais nada Nenhuma das moças Que ele era galante E tudo mais Dão mais bola pra ele Porque ele não tem mais dinheiro Então ele fica bem No fundo do baú mesmo Né gente Bem triste Coitado Mas acontece que ele começa A receber Ele começa a dormir Debaixo de uma árvore E ele começa a receber Umas visitas estranhas Ele vê Uma moça muito bonita Muito formosa Deslizando pelos campos E pelas florestas Assim E aquele vestido esvoaçante Aquela pele muito pálida Ele reconhece Que essa moça Que ele tá vendo É a tal prometida dele A cigana Só que ele nem imagina Que a mulher Na verdade Tá morta Né gente E a cada dia Que passa Ela se aproxima dele E ela fica assim Seduzindo ele E ele sempre Perde a consciência Sabe Ela fala Que ele Ele fala Que ela abraça Ele muito forte Ele sente uma picada Muito forte No pescoço E ele perde a consciência E isso acontece E passa a acontecer Todas e todas as noites E a cada noite Que passa Ele vai ficando Mais fraco Mais fraco E essa fantasmagórica Moça Sinistra E vampírica Tá cada vez Mais bonita Cada dia Que passa Mais bonita Com a pele Mais corada O cabelo Mais brilhante Ilustroso Os olhos Mais brilhantes E fascantes ainda E ela vem Cada vez Mais e mais Cada vez Mais e mais E ela sempre Fala pra ele O sangue É vida Olha pra vocês verem E eu paro De contar a história Por aqui Porque é um conto Bem curtinho Deve ter umas Quinze páginas No máximo Vinte É uma história Bem rapidinha De ler Não é uma história Surpreendente É uma história Que a gente já sabe Qual que vai ser O fim dela Mas a graça Não é justamente Nisso Não é você Antever o que vai acontecer A graça É você ler Essa história E você ver As características Vampirescas Que o autor Colocou Então Na famosa Na morta cigana É muito legal Isso O jeito Como ela aparece Ela é tipo Uma aparição Uma assombração Sabe Que desliza E que tem A pele muito gelada E tudo mais Mas ao mesmo tempo Ela é vampira Porque ele consegue ver Os dentes pontudos Dela Ele consegue ver O olho dela Faz cano E tudo mais Só que ela também Tem esse negócio De Ela não precisa Sair da terra Escavar E tudo mais Ela meio que Simplesmente Aparece Ela é uma mistura De vampiro Com fantasma Como eram Os vampiros Daquela época Os vampiros Antes de Drácula Eles eram todos Meio etéreos Fantasmagóricos Espectrais Assim Eu acho muito legal Quando um autor Faz isso Em suas histórias De vampiro Tanto é que Eu mesmo Quando escrevo Histórias de vampiro Eu tento fazer Meus vampiros Sempre desse jeito Mais espectrais Mais Eu adorei o conto É muito divertido Esse conto Muito bem escrito Tem umas partes Que você vai lendo Assim As partes Dos ataques Dessa vampira Ao filho do nobre É muito climática Gente É muito boa É um conto Que eu recomendo demais É um conto Que tá bem fácil De achar É um conto Assim Que tem tudo Quanto é coletâne De vampiro Você vai achar Esse conto Eu mesmo tenho Esse conto Aqui Numas 3 ou 4 Coletâne Que eu tenho aqui Tem Facinho de achar Gente E pela internet Creio que seja Fácil de encontrar Também Viu gente Então Espero que vocês tenham Curtido Fica a dica aí Então gente Vocês gostaram Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham Curtido Deixa o dedão Pra cima E até nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau